O vice-prefeito de Afagadã e Gazeira, Daniel Valadares, aqui todos paramentados, inclusive o Chapéu, participando do desfile do vaqueiro, hoje, dia 7 de setembro. E aí, vice-prefeito, fala aí alguma coisa sobre o nosso desfile, já é tradição? Estou muito feliz de estar participando desse 34º desfile dos vaqueiros. E a gente, como agente político do governo, do executivo, a gente tem que estar junto, dando apoio às nossas tradições. E estou muito feliz de estar participando, já disse, a abertura desse desfile que vai engrandecer dia 7 de nosso município. Parabéns a todos, estou participando, uma bela fé. O que acha da presença feminina no desfile? Lindo, já vi várias vaqueiras aí, em cima do cavalo, representando bem as mulheres, que elas estão em todos os lugares, que elas estão presentes, aonde elas quiserem. Lugar de mulher onde elas quiserem estar. Exatamente. Legal, o que o prefeito também é malatário.